50, profeito. Tá, prepara que eu vou abrir aqui em cima, os caras vão cair no nosso pé. Tá. Prepara, fica aqui comigo, aqui, todo mundo junto, mamãe, prepara pra tirar também. Aqui, 3, 2, 1. Boa, morreu, morreu. Tem outra fenda aí, tem outra fenda. Eu tenho a fenda aqui, tem a fenda aqui. Tá, tô com 6 cura-cura. Você tá com a fenda agora? Não, não, não. É o prédio da frente. Fogo em cura-cura. Deixa eu ver a direita aqui. Tchau.